Mais uma no mundo de nani, então vai, ó Ela falou, paga uns drink, que hoje a noite é sem limite Depois nós dá uns drag, a pernoite é na suíte Ela falou, paga uns drink, que hoje a noite é sem limite Depois nós dá uns drag, a pernoite é na suíte E essa dia não resiste, então vai Põe, 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 na novinha Põe, 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 na novinha Suíte, 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 suíte Suíte, suíte, suíte Suíte, suíte E a zadia não resiste, então vai Mais uma no mundo de nani, então vai, ó Ela falou, paga uns drink, que hoje a noite é sem limite Depois nós dá uns drag, a pernoite é na suíte Ela falou, paga uns drink, que hoje a noite é sem limite Depois nós dá uns drag, a pernoite é na suíte Suíte, suíte Suíte, suíte, suíte Suíte, suíte, suíte Suíte, suíte E a zadia não resiste, então vai Põe, 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 na novinha Põe, 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 na novinha Suíte, suíte Suíte, suíte, suíte Suíte, suíte, suíte Suíte, suíte E a zadia não resiste, então vai Sabe quem é? Esse é o DJ do canal Pra mim você é o mais pica danado Pra mim você é o DJ do canal